Que porra tu quer homem? Ê Galindainda, e o cadastro? Tu vai fazer um cadastro pra mamar no meu c... É o que homem? Vai tomar no c... Cê tem que ficar com meu documento né? Fica com meu c... que cê fica. Galindainda tu come milho? Eu vou descobrir que ela cê vai se arrombar comigo filha da p... Ê tu troca esse cadastro numa cunha de milho? Eu troco pela p... Sua mãe é aquela vaca. Ê sério, Ê Galindainda? Galindainda? Ai me vai se arrombar. Ê, cadê o galo? Tá indo pra seu c... viado. Alô? Ê, tu é lá galinho da índio? Vai se arrombar viado filha da p... Ê, tu é galinho da índio mesmo? Me torna de c... com quatro cavalos. Eu já comi um galo cozinhado. Adoma minha c... Ê, onde é seu galinho? Ê, Ê Galinho? Vai tomar no c... Alô? Alô? Quem fala? É Juarez, cadê galinho? Foi aquele que te... que... que te gerou? Aquele galinho que te gerou? Filho de rap... Porno? Cadê galinho? Tá na casa da p... que te pariu, filho de rap... Não, cadê galinho da índia? Tá na casa da p... que te pariu, filho de rap... Cê tá escondido ele aí, né? Ele não diz como é o nome dele? É Juarez! Juarez, Juarez, nada, acaba sem vergonha. Galinho da índia tá indo puleiro, né? Tá na casa da p... que te pariu, filho de rap... Conde sem vergonha, viado! Você é mãe galinho da índia? No c... Não, e o galinho da índia foi pra onde? Tá na casa da p... que te pariu, filho de rap... AAAAAAHAHAHA